Diz o ditado que uma imagem vale mais que mil palavras. Com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, jovens da periferia que participam de um projeto voltado para inserção no mercado de trabalho traduziram que, para eles, é o empreendedorismo. Nas fotos, a imagem de empresários que alcançaram sucesso no ramo que escolheram, seja na padaria ou na loja de materiais elétricos. Mas os protagonistas da exposição são aqueles que ficaram atrás da câmera. São 30 jovens da periferia atendidos por um projeto social que os ajuda a ingressar no mercado de trabalho. Durante dois meses, eles se dividiram entre as aulas de fotografia e a vivência com os empresários. Para Lucas, foi um desafio usar a lente para captar os sentimentos do empreendedor. Ele escolheu retratar um executivo, pronto para disputar uma corrida. Ele está se preparando para conseguir ultrapassar seus limites, para expandir as suas ideias e além dos seus limites, dos seus conhecimentos, do que você possa alcançar. Na visão da Carolina, o empreendedor é alguém dono de coragem e perseverança. As gotas caindo para significar o suor, que significa o esforço. Do trabalho? Isso, do trabalho. A ideia é que, com essa experiência, os jovens aprendam a identificar oportunidades que podem fazer parte da vida profissional deles. Não só a fotografia em si, mas a experiência de estar nesse ambiente como fotógrafo, a experiência de formação, permitiu que o jovem começasse a pensar quais são as suas potencialidades, o que eles mais gostam de fazer e começar a casar isso com uma escolha profissional. Carolina entendeu que o sucesso num empreendimento vai além da questão financeira. A gente vai ter parte da nossa vida que a gente vai ter sucesso, tristeza e que eu acho que a gente sempre tem que buscar os nossos sonhos, o que a gente quer de verdade. E o objetivo é ser rico? Não. A gente pode ser feliz, que eu acho que é o principal. A exposição Corte e Recorte pode ser vista no Conjunto Nacional até o dia 22 deste mês.